Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia, um momento de aprendizado e vamos falar sobre o relevo brasileiro, algumas características do relevo, algumas transformações que são provocadas por agentes desse relevo e o que isso resulta, o que nós temos como resultado dessas transformações, certo? Então vamos juntos lá para os objetivos, né? Identificar as diferentes formas de classificação do relevo brasileiro resultantes de estudos e dos processos morfodinâmicos, ou seja, mudar a forma a partir de um certo dinamismo que acontece e que transforma, que modifica esse relevo. Então o nosso objetivo é identificar essas diferentes formas de classificar o relevo do Brasil. Eu tenho agentes que modificam esse relevo, tem alguns fatores, alguns fenômenos que vão alterar as características desse relevo ao longo do tempo. Claro que nós temos que entender que quando eu falo do relevo, quando eu falo desse estudo, eu estou falando de processos relativamente lentos de transformação. Se eu comparar com as atividades humanas, por exemplo, que são rápidas, né? As mudanças e todo o processo de atividade humana no planeta é muito rápido. Mas quando eu penso no equilíbrio natural e nas mudanças naturais do planeta, e isso inclui a ideia do relevo, a gente tem que desenvolver os estudos para entender que eles são mais lentos. Esses agentes que mudam o relevo são naturais, portanto, são vagarosos, demoram para acontecer, certo? Pensando nisso, então, vamos à perguntinha que é importante nesse início de reflexão. Onde você mora é plano ou é cheio de morros? Você consegue observar que características que tem no entorno ou onde você está, onde você mora? É uma área mais plana? É uma área cheia de ondulações? Que características tem aí onde você está? Porque há diferenças na forma da superfície de um lugar para o outro. Existe diferença? Sim, eu já estou dizendo aqui, estou perguntando, por que há essas diferenças? Vamos entender por que existem diferenças nas formas do relevo de um lugar, de um espaço geográfico para o outro, de uma região para a outra, certo? E aí, nós começamos pensando ali na estrutura geológica geológica, ou seja, como está organizada a estrutura do relevo brasileiro. Eu divido em bacias sedimentares, escudos cristalinos, são as principais, porque existem também os chamados dobramentos modernos, que são outras formas, outras estruturas que, na verdade, não existem no Brasil. Porque a gente diz que o relevo do Brasil é antigo e bastante desgastado. Existem algumas porções do nosso território que são de mais de um bilhão, dois bilhões de anos as rochas dessa estrutura, de tão antigo que é o relevo brasileiro, certo? Então, pensando nisso, a gente traz um mapa ali que vai mostrar essa estrutura. As áreas onde eu tenho os chamados escudos cristalinos, e nós já vamos entender isso, e as áreas onde eu tenho as chamadas bacias sedimentares, certo? Então, vamos pensar juntos ali a respeito. No Brasil, não existem dobramentos modernos. Já falamos sobre isso, né? Uma vez que o país se encontra no centro da placa tectônica sul-americana. Qual é a relação disso? O que tem a ver a placa tectônica, a nossa posição nela com existir ou não dobramentos modernos? Os dobramentos modernos, que são essas formações montanhosas mais elevadas, ocorrem justamente nas áreas de choque de placas tectônicas. Onde essas placas se encontram, elas vão como que se amontoando ali, elevando esse relevo, formando áreas mais altas, áreas montanhosas. No caso do Brasil, por estar no centro da placa tectônica, chamada de sul-americana, ele não tem essa formação hoje, né? Não tem a formação dos dobramentos modernos. São estruturas geológicas mais recentes, os dobramentos modernos, formados em áreas de contato entre placas tectônicas. Então, está aqui a definição que nós acabamos de falar. originam ali as maiores cadeias de montanhas. Que exemplos nós podemos dar desses chamados dobramentos modernos? A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, onde fica o ponto mais alto da terra, que é o Pico Everest, né? Que é o Monte Everest. Então, são áreas que nós chamamos de dobramentos modernos. Onde eu tenho um encontro ali, choque de placas tectônicas. Por que que no Brasil não tem? Porque nós estamos no meio da placa tectônica sul-americana. Mas quais são as formas, então? Quais são as estruturas que existem no relevo brasileiro? Fora os dobramentos modernos, quais são as outras que nós temos? E essas, sim, estão presentes no Brasil. Vamos ver juntos lá. Os chamados escudos cristalinos ou maciços antigos. São estruturas muito antigas, compostas pelas chamadas rochas metamórficas e magmáticas. Principalmente aqui, as magmáticas que resultaram do resfriamento da superfície terrestre. Alguns tipos de rochas no Brasil datam de mais de 2 bilhões de anos, que são essas rochas mais antigas do planeta. Que são os chamados escudos cristalinos ou maciços antigos. Então, uma parte do território brasileiro é formada de escudos cristalinos, que são essas formações bem antigas da estrutura do relevo da Terra. Certo? E aí, vai ter o que? Presente nessa estrutura e que depois é explorado, utilizado pela atividade humana, afloramento de minerais metálicos, como ferro, cassiterita, bauxita, entre outros ali, que são muito utilizados na atividade industrial, para fabricar os mais diferentes produtos aí usados pela sociedade. Ocupam quanto por cento do território os escudos cristalinos? 36% do território brasileiro, aproximadamente, são formados ali pelos escudos cristalinos. E existe uma grande exploração ali pela mineração, por isso alguns impactos ambientais nessas áreas de escudos cristalinos, onde são explorados esses recursos minerais. Certo? Então, pensando nisso, é importante entender. Formações muito antigas, por isso a gente diz que o relevo do Brasil é bastante desgastado. E aí, nós vamos ter esses agentes que modelam o relevo, que modificam, que alteram ao longo do tempo as características. Certo? Nós começamos a falar ali dos agentes internos, que são chamados também de endógenos, ou seja, do interior, de dentro da Terra, né? Do interior do nosso planeta. Eles agem lá no interior e modificam a superfície. Certo? Então, por isso, agentes internos. Por exemplo, tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, esse choque de placas, esse contato de placas tectônicas vai modificar a parte externa do relevo. O vulcanismo, as erupções vulcânicas também alteram e os abalos sísmicos, que a gente chama comumente, né? De terremotos. Então, são esses movimentos que acontecem no interior da Terra e que resultam ali nas formas do relevo. Em síntese, movimentos das placas tectônicas, vulcões e terremotos são os chamados agentes internos. Não esqueçam disso. Quando falamos de agentes internos do relevo, movimento das placas tectônicas, vulcões e terremotos vão transformar esse espaço. Certo? Vão transformar as características desse relevo. E aí, nós falamos dos agentes externos. É como se os agentes internos aumentassem as altitudes, construíssem o relevo. E os agentes externos vão esculpir, vão modificar essa estrutura que foi construída pelos agentes internos. Então, a erupção vulcânica, e aí solidifica, vira rocha. E vem lá a água da chuva, o vento e vai modelar essa estrutura, vai modificar as características ali no relevo terrestre. Certo? Os principais agentes que modelam o relevo, quais são? Água, gelo, ventos e a ação humana. Então, quando eu falo dos agentes externos do relevo, vocês não podem esquecer deles. A água, o gelo, os ventos e a ação das atividades humanas que vão modificando esse relevo. Certo? Os ventos vão causar a erosão, transporte e deposição dos sedimentos. Então, vão transportar, vão desgastar a rocha, por exemplo, vai tirar pedacinhos daquela rocha, formar sedimentos. O exemplo é areia, né? Que é sedimento que são micro pedaços de rocha que foi desgastada e vão transportar para outras áreas mais rebaixadas. Certo? Então, esse é o processo ali que o vento faz, ou que a água faz, que a gente chama de erosão. As águas atuam no relevo através da chamada erosão fluvial, pluvial, marinha e glacial. Fluvial ali dos rios, pluvial é da chuva, marinha, né? Dos mares, oceanos e glacial do gelo. Certo? O intemperismo, que é esse desgaste que pode ser de várias formas. O intemperismo químico, que altera a composição química da rocha. Físico, que é esse desgaste direto ali, como se estivesse arrancando pedacinhos, né? Biológico, alguns seres vivos que podem promover esse desgaste e aí nós vamos ter a desintegração, a desagregação dessas rochas. Certo? Então, falando ali dessas modificações que acontecem e os agentes. E também a ação humana. Eu trouxe duas imagens aqui que mostram justamente isso. Eu tenho uma área de montanha e depois eu tenho a construção ali da estrada de ferro de Paranaguá, Curitiba. É uma ação humana que está modificando esta parte do relevo, que está modelando uma característica natural ali. Certo? Foi projetada ali pelos irmãos Rebouças, né? A título de conhecimento para vocês, chamados de André e Antônio Rebouças. A participação da negritude na construção do espaço geográfico Paranaense. Ou seja, muitos negros trabalharam na construção ali da estrada e os próprios irmãos Rebouças, que também eram negros, participaram dessa construção. Então, um momento importante histórico do estado do Paraná e também do resultado dessa ideia ali de modelar o relevo, né? De modificar o relevo. Um exemplo bem interessante a partir das atividades humanas. Certo? E aí, atividadezinha para a gente pensar juntos e responder ali. Sobre os agentes externos do relevo, vocês vão relacionar. Então, nós temos ali, número 1, erosão pluvial, número 2, erosão fluvial e número 3, erosão marinha. E eu tenho ali algumas alternativas. Então, vocês vão numerar o que vocês acham que é erosão pluvial, o que vocês acham que é fluvial e o que vocês acham que é erosão marinha. Façam atividade, respondam com cuidado e a gente já volta para corrigir. Façam atividade, respondam com cuidado e a gente já volta para corrigir. A Música A Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Retornamos para a correção da nossa atividade, que eu deixei para vocês analisarem ali os tipos de erosão, né? Então nós tínhamos lá a erosão fluvial da água da chuva, fluvial dos rios e a marinha dos mares e oceanos, e aí vocês tinham que numerar de acordo com o tipo de cada uma. A resposta que ficou ali para nós, então, a primeira era a número 2, o movimento da água dos rios modela o curso e deposita sedimento em diversas áreas. Então nós temos ali a erosão fluvial, que é relativa aos rios. Depois, a outra opção era a número 3, quando a água do mar modela a superfície terrestre. Então a água do mar também em contato ali no litoral com a superfície terrestre, vai modificando, vai modelando aquela parte. E por fim ali, a número 1, que é a erosão fluvial, que é da chuva, a água das chuvas, modifica o relevo terrestre. Então ficou lá 2, 3 e 1, as respostas certas, certo? Pensando bem certinho ali, quando falo fluvial, de pluviosidade, quantidade de chuvas, tá? Fluvial, que é relativo aos rios e a marinha, que é fácil da gente identificar ali, que está relacionado aos mares e oceanos, certo? Continuando lá então, para entender o relevo brasileiro, então nós vimos os agentes internos e externos, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. E aí foram desenvolvidos alguns estudos e uma classificação do relevo brasileiro. Foram 3 professores ali, geógrafos, que desenvolveram esse estudo sobre o relevo do Brasil. Um sempre aprofundando um pouquinho mais o que o outro já tinha desenvolvido. Então nós temos lá os principais autores, né? O primeiro foi o professor Haroldo de Azevedo, depois o professor Aziz Abisaber, que continuou os estudos e aprofundou um pouco mais. E na sequência, muito mais detalhado, mas a partir dos estudos anteriores, a classificação feita pelo professor Jurandir Ross. Então vamos conhecer como eles organizaram, a partir dos seus estudos, a divisão ali do relevo brasileiro, da estrutura do relevo do Brasil. O professor Haroldo de Azevedo fez um estudo lá na década de 40 e classificou em planaltos e planícies, né? Então nós vamos ter ali planície amazônica, planalto guiano, planalto central, aqui na porção central do Brasil, planalto meridional, pampa ou planície gaúcha, planalto atlântico, aqui já próximo do litoral, planície costeira, planície do Pantanal. Então esse foi o primeiro estudo ali, bem significativo, organizado, feito pelo professor Haroldo de Azevedo, de classificação do relevo brasileiro. Certo? Na sequência, nós vamos ter ali a classificação feita pelo professor Aziz Abisaber. Então, geógrafo também desenvolveu o estudo e ele acrescentou algumas características ali, algumas divisões a mais. continuou tratando de planícies e planaltos no relevo do Brasil, né? Mas ali ele ampliou, planícies e terras baixas amazônicas, planalto das Guianas, aqui onde era só planalto central, aparece uma divisão lá, tem a parte do planalto central e do planalto maranhão-piauí, além do planalto nordestino, então ele conseguiu caracterizar ali mais algumas subdivisões. O planalto meridional que se estende aqui e aqui onde tinha sido classificado como Pampa ou planície sul-rio-grandense, né? Agora é planalto uruguaio sul-rio-grandense. Lá nós vamos ter as planícies e terras baixas costeiras e as serras e planaltos do leste e sudeste. Então, uma nova classificação um pouco mais aprofundada do que tinha feito o professor Haroldo de Azevedo. E depois nós vamos ter ali, aí sim, bastante detalhado e surgindo aqui as depressões, né? No que os dois estudos anteriores não apresentaram a formação das depressões, no estudo do professor Jurandir Ross, ele apresenta ali as depressões também. Então, nós vamos ter várias áreas de planaltos aqui, né? Caracterizadas, estão numeradas porque são muitas. Aí nós vamos ter as áreas de depressões. Olha quantas ele classificou aqui, essas porções em verde do nosso mapa. São todas áreas de depressões. E as áreas de planícies ali, um pouco menor em quantidade, né? Em extensão territorial. Então, uma classificação lá da décadas de 80 e 90, bem mais detalhada e aprofundada, mas com base nos estudos anteriores, ok? Então, é interessante a gente entender como foram desenvolvidos os estudos de classificação do relevo e aí a nossa atividade vai falar justamente sobre isso. De acordo com a classificação do relevo brasileiro, proposta por Jurandir Ross, o estado do Paraná apresenta ali, a grosso modo, três unidades de relevo. Os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e, entre eles, o que nós temos entre essas duas formações aqui no nosso estado, que estava ali destacada no mapa, quem prestou atenção? Então, respondam e a gente já volta para corrigir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, o que nós temos ali entre as formações de planaltos e chapadas ali da Bacia do Paraná no nosso estado, a partir da classificação do professor Jurandir Ross, nós vamos ter uma depressão, que era o que estava em destaque lá no mapa, certo? E mais uma atividadezinha ali para vocês pensarem. observando a imagem aqui, a partir dos nossos estudos, essa fisionomia é caracterizada a qual tipo, a qual unidade, a qual forma do relevo, a partir do que nós falamos. É uma região do quê? Então, olhem bem a imagem, respondam com cuidado, a gente já volta para a correção. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, observando a imagem, ela corresponde a quê? Se a gente olhar na imagem ali, há uma região de planície. Dá para ver bem que é uma área bem aplanada até pelo formato ali do rio que está presente. E aí, pensando no que vimos nesta aula de hoje, o que aprendemos, diferentes estruturas, os agentes e a classificação do relevo brasileiro. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.